A sua empresa, ela briga por preço ou ela briga por valor? Existe uma grande diferença entre uma coisa e a outra. Eu posso te garantir que 99,9999% das empresas do mundo brigam por preço. Vou dar alguns exemplos aqui. Primeiro, um exemplo óbvio que é a própria Apple. As pessoas não compram o produto Apple por conta de preço. Porque se fossem comprar por conta de preço, por conta de custo-benefício, não iriam comprar um celular Apple. Porque hoje você compra um celular com as mesmas especificações técnicas de um iPhone por metade ou até um quarto do preço. Então as pessoas estão comprando por outros motivos. Por status, estão comprando por conta da comunidade que faz parte, por conta do ecossistema da Apple e assim por diante. Vou dar um outro exemplo. O Netflix, quando ele lançou, qual era a única coisa que ele podia fazer? Brigar por preço. Porque você iria comparar automaticamente o Netflix com a NET, com a GVT, com a Vivo, com a Claro. Com todas essas empresas que hoje todas oferecem canal de televisão e também oferecem filmes online. A NET tem o NET Now já tem muito tempo. Então a Netflix, na verdade, estava batendo de frente com o preço. Porque estava oferecendo exatamente a mesma coisa. E ainda por cima, a NET ainda estava oferecendo canais ao vivo que a Netflix não oferece. Mas você colocava ali na balança, você falava, poxa, eu estou pagando, sei lá, 200, 300 reais na NET, sendo que o Netflix é 14,90. E aí ele ganhou muitos clientes por conta do preço. Mas chega um momento que aí as pessoas falam, caramba, eu consigo oferecer a mesma coisa pelo mesmo preço. Ou então eu consigo oferecer algo um pouco melhor pelo mesmo preço. Ou então eu consigo oferecer a mesma coisa por um preço menor. E aí nesse momento a Netflix naturalmente vai perder vários clientes. Porque chega um momento que esse modelo de negócio não funciona. Isso é o básico do capitalismo. Na hora que você cria alguma coisa que faz sucesso, que dá certo, as pessoas vão copiar, vai chegar uma concorrência e naturalmente eles vão brigar por demanda. E aí o que a Netflix fez para poder se dar bem nesse mercado e finalmente parar de lutar por preço? Eles começaram a criar conteúdo próprio. Foi isso que o Netflix fez. Eles investiram 5 bilhões de dólares em conteúdo próprio. E agora, se você fizer as contas aí, com 5 bilhões de dólares, provavelmente dá para você lançar uma série nova toda semana dos próximos 10 anos. Ou seja, eu chego e assisto uma série nova no Netflix. E aí demora mais ou menos uma ou duas semanas para eu assistir essa série nova, uma série de boa qualidade, e vou assistir a próxima. Então o Netflix sempre vai estar te amarrando. Você vai estar sempre preso ao Netflix, vai estar participando dessa comunidade. E automaticamente o Netflix está gerando valor para você. Não está mais brigando por preço, porque agora ele tem o conteúdo original, o conteúdo que é dele. E aí você vai falar, não cara, eu prefiro pagar o Netflix, que tem um conteúdo original do que pegar a Net, do que pegar a Claro, do que pegar a GVT, que não tem nada, que estão oferecendo mais do mesmo, que oferece a mesma coisa. A HBO começou fazendo isso, foi a primeira até essa ideia de criar conteúdo original na televisão, criar aquele negócio, aquele slogan chamado Is Not TV, It's HBO. Ou seja, eles se distanciaram da televisão e criaram um conteúdo próprio, dizendo, a gente não é televisão, a gente é HBO, e as pessoas pagavam muito caro por isso. E a Netflix, claro, começou a copiar esse modelo de negócios e levou para dentro da internet, se distanciando desse modelo de negócios que briga por preço. E aí eu vejo que tem assim, não tem uma nem duas, tem milhares de startups, por exemplo, que você vê nitidamente que elas só brigam por preço. Então vamos supor que essa startup é inovadora, ela é única, não existe, ninguém faz o que ela faz. Mas você vê que é algo fácil de ser copiado, não tem um diferencial competitivo, e aí naturalmente vão surgir concorrentes e essa startup vai começar a brigar por preço até chegar o momento que ela vai morrer, porque ela não tem nenhum diferencial competitivo, ela não tem nada, nenhum valor agregado, não tem nenhum propósito, não tem nada disso. Aí eu te pergunto, como que você pode criar esse propósito? Aí já é uma outra coisa, porque esse é um serviço um pouco mais complicado, que você construir um propósito em torno da sua marca, colocar alma no seu negócio, e aí eu posso, a minha empresa pode ajudar você, a minha empresa é wehatead.com, vou colocar o link aqui embaixo para você ver como é que a gente pode fazer isso por você. É isso aí, espero que tenham gostado, não esqueça de curtir, compartilhar, de assinar e favoritar o canal. Até mais, valeu!